Já imaginou acordar em um belo dia de verão, se espreguiçar e, ao abrir as janelas para deixar o sol entrar, você perceber que o sol não está mais ali? A paisagem repentinamente se tornou escura e desoladora. O tempo permanece o mesmo e depois de meses e meses você não consegue mais ver o sol. Você fica confuso sobre o que está acontecendo? Parece o enredo de um filme apocalíptico, mas, por incrível que pareça, esse cenário já aconteceu, e nem faz tanto tempo assim. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está a história de 1816, o ano em que o sol desapareceu. O Monte Tambora é um complexo vulcânico ativo que fica na ilha de Tsumbawa, na Indonésia. E por que estamos falando sobre isso? Simplesmente porque o Tambora já foi responsável por um evento pra lá de bizarro há mais de 200 anos, causando o chamado Ano Sem Verão. Era 5 de abril de 1815, e após passar séculos e séculos, engolindo magma das entranhas da Terra, o Monte Tambora simplesmente acordou para provocar a maior erupção vulcânica da história recente. A explosão provocou a morte de cerca de 10 mil pessoas. E nos dias seguintes, mais de 70 mil continuaram morrendo por conta das cinzas expelidas. Milhares de pessoas perderam suas casas. O evento foi tão catastrófico que o próprio vulcão se destruiu e originou uma nova cadeia montanhosa. O oceano ficou escuro como carvão, mas o pior estava só começando. Os efeitos mais devastadores da explosão vieram no ano seguinte. Os detritos espalhados expeliram enormes quantidades de dióxido de enxofre para além da estratosfera, e ao reagir com as moléculas de água, acabaram se transformando no mortífero ácido sulfúrico. O véu invisível de cinzas funcionou como um refletor, impedindo os raios solares de chegarem à superfície, o que fez o planeta esfriar. Sendo assim, o mundo experimentou mudanças drásticas. Nos Estados Unidos, duas históricas tempestades de neve transformaram a paisagem e causaram muitas fatalidades. Nada normal, se elas não tivessem acontecido em junho, começo do verão. Milhares de animais morreram congelados nos campos, como ovelhas, pássaros e muitos outros. Na Irlanda, as chuvas geladas não pararam durante 142 dias. Entre maio e setembro, e do outro lado do oceano, a coisa ficou muito pior. Na Índia, chuvas e inundações severas resultaram em uma grande epidemia de cólera. Na Europa e restante da na Ásia, os campos foram devastados pela neve e os agricultores foram os mais prejudicados. Veio então a maior crise de fome do século 19. A comida era escassa, os preços subiam e os agricultores tinham seus campos assaltados. Na época, os cavalos eram um meio de transporte principal e a aveia, sendo o principal alimento dado aos cavalos, era a raridade. O preço aumentou em 8 vezes, causando um efeito dominó em toda a cadeia de alimentos. Na época, a maioria imaginava ser um castigo divino, mas hoje temos uma explicação sobre o que aconteceu. A explosão de tambora foi responsável por agravar uma pequena idade do gelo que já havia se iniciado no século 15 por conta de outra erupção, que os pesquisadores ainda não conseguiram identificar. A tambora foi a maior erupção desde o Atepe no ano 180. O fato da explosão de 1815 ter acontecido em um período de atividade solar baixa também foi significante para o ano sem verão. Os efeitos se seguiram por cinco anos e, felizmente, tudo voltou ao normal. Hoje, o fenômeno é um lembrete de uma das forças mais poderosas da natureza, os vulcões. E você, gostou de conhecer essa história? Conte nos comentários. Até a próxima!